Hoje tem muito medo de ir e vir, pois não sabeu se vão levantar. E a para da roda mandou um vídeo com a foto. Olha o vídeo, olha lá, o vídeo, e ela viu o seguinte, está dentro da praia de Santos, não tem jacaré, mas tem cavaninho, continua a esperança do brasileirão. Vai, Turilha, é o político que está tirando a peça. Aqui está que a banda de um bom é bom. A sá de um bom comentário. Aqui está a banda de um bom é bom. Você vai acompanhar eles com um estudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.